Se a vida leve Trovão, como nuvem para o céu Os dias passariam Passarinha Sou mulher e tenho que passar Toda água pra terra brotar Sou mulher e tenho que acender Toda noite no brilho do luar Porque o amor Sou amor Porque o amor curador Porque o amor Só o amor Curador 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 Aplausos